Entrevista com o zagueiro Ayrton Páscoa. Páscoa, o CRD, desde que o Roberto Fernandes chegou, está bem defensivamente, pegou apenas um gol nos últimos três jogos. Contra o Havaí, um jogo extremamente difícil, fora de casa, praticamente não teve susto. Como manter esse rendimento contra confiança? Como você disse, desde que o Roberto chegou, ele está arrumando ali o setor defensivo. A gente, em três jogos, tomamos um gol. E a gente quer manter essa pegada, essa pegada que a gente conseguiu implementar contra o Havaí. Uma pegada muito boa, o time marcando forte desde lá da frente. E a gente sabe da transição do time do confiança, sabe que ele tem jogadores muito rápidos ali no ataque. Então a gente vai propor jogo, mas vamos tentar neutralizar todos os tipos de ataques deles. O CRB surpreendeu, entre aspas, o Havaí. Jogou no campo de ataque, buscou o gol do início ao fim, como você falou, marcou sobre pressão. Qual é a importância de ter um ataque, jogadores que tenham essa consciência e também um incentivo de marcar? Quanto isso ajuda na defesa? Isso ajuda demais. O Lucão é um cara que se doa muito. Ele jogou ali, então ele marca os zagueiros e ali deixa o nosso trabalho um pouco mais fácil. Porque a defesa começa pelo ataque. E quando você tem um time comprometido ali com a marcação, a gente começa a pegar mais bolas ali, mas só as sobras. Então a gente tem até um pouco menos de trabalho, mas isso a gente tem que agradecer bastante a linha da frente, que tem feito bastante, melhorou muito nos últimos jogos. E a gente está em uma evolução muito grande. No único jogo do Roberto Fernandes em casa, o CRB venceu. Venceu o Botafogo. Agora tem a oportunidade de retornar ao recordar depois de duas partidas fora. O pensamento também é esse, obviamente, né? Vencer. É um confronto direto ali, pela luta ali embaixo, né? Contra a zona do rebaixamento. E nós temos que vencer para passar eles na tabela. E a gente já joga mais um time para baixo de nós. E como nós jogamos em casa, nós temos que propor o jogo. E nós entramos só com o pensamento dos três pontos. O CRB, com a vitória, o CRB conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Mesmo assim, ainda está com o alerta vermelho ligado, né? Concentração ao máximo para esse partido. Ah, ligadíssimo. A gente sabe que fizemos uma vitória muito importante. Acho que poucas pessoas acreditavam na vitória fora de casa contra o Havaí. E nós sabíamos que era uma final. Fizemos os 40 pontos. A gente conseguiu respirar na tabela, mas não está nada garantido ainda. A gente está lutando aí para fazer esses 45 pontos antes. E terminar o campeonato com uma boa posição. Desde que o professor chegou, que ele treinou, viagem e joga. Treina, viagem e joga. Dessa vez, ele teve um pouquinho mais de tempo, né? Com o recessamento final de um novos dias de combate. Desde o sábado que o time está se preparando, né? O quanto esse tempo foi importante para ajustar mais ainda a equipe? Ah, desde que o Roberto chegou, a gente não tinha nem treinado, né? Era mais ali na resenha, ele falando ali nos quadros. Foi muito mais na palavra o que ele estava querendo do que propriamente dentro de campo. E agora a gente teve uma semana cheia para treinar. Ele já está colocando a filosofia dele. A gente está conseguindo entender. E eu acredito que a gente vai evoluir bastante até o final do campeonato. Restam seis partidas. Cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final. A gente sabe disso. Vamos fazer logo os 45 pontos. E vamos fazer o máximo de pontuações possíveis. Sabemos que é um sonho praticamente impossível de 0,001. Mas ainda temos chance. Então a gente vai lutar, vai batalhar. Vamos procurar vencer cada jogo, né? Então vamos fazer primeiro a nossa lição de casa que é vencer o Confiança sexta-feira. Iniciar 2021 com o pé direito. Iniciar 2021 com o pé direito. Terminamos aí com a vitória também em 2020. E vamos começar 2021 aí com o pé direito. Porque esse ano o CRB tem grande chance de fazer grandes campanhas. E vamos fazer grandes campanhas.